Hoje o João nos convidou para falar um pouquinho sobre o nosso projeto na Rio 2016, projeto do portal de notícias e o portal de jogos olímpicos do Rio de Janeiro. E foi uma grande experiência que eu acho legal a gente compartilhar. Como foi um projeto gigantesco, eu tentei rapidamente selecionar apenas um assunto. Temos lá muitas oportunidades, mas eu vou focar um pouquinho mais na parte de segurança cibernética, nos aspectos mais que requerem esse mundo novo, que é trabalhar com IoT, trabalhar com múltiplos devices, trabalhar com o ambiente em cloud, em nuvem, e foi basicamente esse o foco nosso aí. A Microsoft, basicamente, no Rio de Janeiro, ela entregou um conjunto de serviços. Dentro desses serviços, ela separou naquilo que a gente chamou de não resultados e aquilo que é resultados. O que é não resultados? É todo o trabalho do jornalista. A partir do momento que o jornalista recebe um device, pode ser lá um iPad, pode ser um Android, pode ser um smartphone, um desktop, um notebook, esse jornalista vai para a arena, ele vai lá escrever sua notícia, ele está assistindo um jogo, ele está lá escrevendo um pequeno blog, ele está criando algum conhecimento relacionado àquele esporte que ele está transmitindo, ou que ele está narrando, ou que ele está falando. Associado a isso, esse jornalista tem que buscar informação. O Michael Phelps vai para a piscina? Pô, eu quero pegar lá o Facebook do Michael Phelps, eu quero pegar o Twitter dele, quero ver o que a equipe dele está lá divulgando também dos jogos, eu quero pegar fotos dos fotógrafos que estão espalhados nas arenas, e também quero pegar isso daqui e publicar rapidamente. Esse foi o desafio, o primeiro desafio da parte de não resultados. Como interagir, fazer com que todo esse portal de informação fosse muito rápido, a coleta do conteúdo dentro da arena e a exposição desse conteúdo na internet, em todos os continentes, acessado por milhões de pessoas simultaneamente, com a menor latência possível. Só para esse ponto, o SLA, obrigatório nosso, era uma notícia, tinha que estar no ar em um minuto. Isso significa que do tempo do jornalista postar, fazer todo o processo de divulgação e distribuição disso em todos os data centers Azure, da Microsoft, ao redor do mundo, isso tinha que estar lá com o tempo de resposta de um minuto. Essa era de não resultados. A área de resultados era uma área mais desafiante. Imagina que cada piscina tem um sensor de toque quando o atleta bate na piscina. Quando marca-se um gol, existe um analítico que identifica que a bola passou a linha de divisa do gol. Ou quando houve uma falta, algum operador, num teclado especial, registrava a foto de cada atleta. Imagina que esses milhares e milhares de sensores espalhados em todas as arenas tinham que ser transmitidos ao vivo para esse portal, e esse portal tinha que apresentar essa informação ligada àquilo que não resultados os jornalistas estavam fazendo. Então, lá tem o jornalista fazendo um live blog dele, um micro blog, colocando uma notícia de um esporte de natação, por exemplo, um hóquei, ou um polo, ou qualquer outro esporte, e automaticamente os resultados tinham que vir ao mesmo tempo que o jornalista postava isso. Então, nós chamamos isso de não resultados e resultados. Para isso, nós tivemos que criar muitas soluções de gerenciamento de conteúdo, e foi exatamente esse o principal das dificuldades. Como colocar conteúdo na web com garantia de segurança que esse conteúdo não fosse hackeado, não fosse adulterado, e se o fosse, qual seria a resiliência do sistema para rapidamente corrigir esse conteúdo e evitar que as pessoas estivessem tendo informações erradas no ambiente de nuvem. Outros serviços importantes foram a infraestrutura. Nós entregamos, basicamente, todo o conteúdo em cinco data centers, esses data centers espalhados em três continentes diferentes, para garantir que a latência da informação chegasse no menor tempo possível no usuário. 100% de todo o conteúdo foi feito em streaming de dados, nenhum conteúdo teve persistência em discos rígidos de computador, o disco rígido era apenas para contingência, caso de falha do sistema, e o downtime era inaceptável. O tempo de resposta nosso de SLA, basicamente era entre cinco segundos de atendimento, até, no máximo, quatro horas para entrega de uma correção ou de uma falha, falha catastrófica, o tempo de resposta de entrega deveria ser de uma hora. Então, eu tenho aí alguns SLA's. Requisitos dos Jogos Olímpicos aí. Segurança tem que ser uma obsessão. Integração com rede social. Imagina a segurança em rede social. Alguém posta uma foto lá no Facebook do atleta, de repente, um jornalista pega essa foto, traz para dentro do site, um hacker invade o Facebook do atleta e coloca uma cena lá, uma fotografia, que leva a conflitos religiosos, a conflitos éticos, ou a cenas de sexo, esse tipo de coisa. Imagina proteger um portal, quando o requisito principal é, que é a integração com a rede social, onde se posta qualquer coisa e se coloca qualquer coisa nessa rede social. Então, isso tudo foram critérios bem complexos. Flexibilidade e nova funcionalidade. Só durante os 20 dias de Jogos Olímpicos, a Microsoft entregou mais de 600 modificações na tela do sistema. 600 modificações. Era modificação a cada minuto. O presidente do comitê da federação de tênis, presidente da federação de golfe, pô, essa tela não ficou boa, o meu atleta está jogando agora, eu quero que até o final do jogo essa tela mude e dê um resultado diferente na tela. Ou a tela tem uma informação diferente, ou tem uma informação complementar. Os Jogos Olímpicos é isso. Demoram um ano para se preparar, para se desenvolver, mas, na hora do quente mesmo, o usuário quer lá que se troque aquela tela, se modifica aquela tela, e essa tela tem que estar disponível lá no severiguidade 4, que era a severidade de fazer as coisas mais complexas, em seis horas. Para dar tempo para o usuário que vai ver antes que ele joga ao vivo, estar vendo aquela mudança de tela. Basicamente, o sistema tinha que ser responsivo a todo o sistema operacional. Não importa se Apple, se Android, se Windows Phone, não importa se tablet, qual é o tamanho do tablet, não importa se desktop, notebook, não importa se lá no Google, utilizando o Internet Explorer, não importa que browser, não importa que dispositivo, tinha que ser resiliente, tinha que ser aberto a todo tipo de dispositivo, sem bugs. Algumas informações importantes. Só no Azure Media Center, nós tivemos a transmissão ao vivo dos jogos para a NBC. A NBC, basicamente, foram 3,3 bilhões de minutos gravados nos jogos. Foram mais de 100 milhões de usuários únicos acessando o sistema, cerca de 2 bilhões de minutos transmitidos ao vivo dentro do sistema de streaming online. Imagina isso nas redes 3G, 4G do Brasil, o usuário lá na arena vendo o jogo pela sua internet, pelo seu browser e tudo mais. O conteúdo tinha que ser em 1080p. Recebemos mais de 2 bilhões de requests de imagem no site, mais de 1.1 petabyte de conteúdo transmitido. Serão mais de 50 esportes ou 50 eventos simultaneamente sendo transmitidos ao vivo com imagens em 1080p. Algumas informações interessantes foram 570 milhões de páginas vistas, 57 milhões de usuários únicos na parte de portal de notícia. Só de tentativas de acessos negados, no firewall foram mais de 2 bilhões de acessos negados. Na parte de segurança cibernética, foram 40 milhões de tentativas de invasão, 23 milhões dessas tentativas de invasão no site, durante os 20 dias de jogo, foram bloqueadas, e tivemos 223 ataques de denial de DOS durante os Jogos Olímpicos. Basicamente, o grupo Anônimos, lá em revolta contra o impeachment do presidente do Brasil, ele basicamente ameaçou de derrubar todos os sites das Olimpíadas. Conseguiram derrubar a Prefeitura, o Estado, mas os Jogos Olímpicos manteve-se no ar, zero de downtime, zero de ataque sucedido. Num único dia tivemos 1.4 milhões de ataques. Somente isso nos Jogos Paralímpicos, que eram jogos que a gente não esperava ter tanto reflexo. Foram cinco data centers espalhados no mundo. Um desses data centers, nós tivemos que fazer o deploy em 10 minutos durante os jogos. Começamos a ter um volume excessivo de acessos, e em 10 minutos tivemos que subir um data center na Ásia, para garantir o acesso da Índia com um tempo de performance melhor, sem garantir a baixa de latência. Então, em apenas 10 minutos, se subiu mais de 300 servidores, mais de 300 máquinas virtuais, com 4 terabytes de conteúdo, sendo colocados ao ar. Foram 184 funcionários da Microsoft trabalhando nesse projeto, funcionários de sete países diferentes. Funcionários que tinham que conhecer desde golfe, esportes equestres, natação, futebol, e vai por aí, por diante. Basicamente, na parte de segurança cibernética, nós tínhamos que proteger conteúdos de dados. Todo esse volume de conteúdo, ele tinha uma obsessão para a sua proteção. Então, nós usamos vários conteúdos para a proteção desses ativos, desses conteúdos, utilizando o que a gente chama de nuvem inteligente. Nuvem inteligente são pedaços de código, pedaços de serviços que estão dentro da nuvem, e que, de alguma forma, facilitam a vida do desenvolvedor, e mais do que isso, trazem algum tipo de valor agregado. Então, por exemplo, o Azure Search, que é a parte de busca dentro da nuvem. Para que a gente usou isso, essa função? Cada vez que um jornalista publicava um conteúdo, esse conteúdo poderia ser hackeado entre o tempo que o documento saiu do device desse jornalista, até que ele fosse publicado para o usuário final. Nós utilizávamos a inteligência desse ambiente de nuvem, de buscador, para ter certeza que as palavras, o contexto, a semântica daquele texto, não levava à informação de ódio ou à informação de sexo, e que aquilo fossem conteúdos relacionados a esportes e jogos. Nós tivemos que criar camadas semânticas no buscador para garantir que o conteúdo que estava sendo postado não era um conteúdo que fosse um conteúdo ruim para os Jogos Olímpicos. Se a gente fosse desenvolver uma ferramenta para isso, a gente, com certeza, falharia nesse tempo todo de implantação. Toda imagem, desde o fotógrafo tirando uma foto, até ele ir ao site, nós tínhamos que ter certeza que essa imagem não foi adulterada no meio do caminho. E todo o conteúdo nos bancos de dados que eram transmitidos tinham que ser encriptados e decriptados apenas na hora da abertura do browser pelo usuário final. Então, essas são técnicas que nós utilizamos para garantir que nenhum conteúdo fosse ou alterado ou corrigido ou modificado dentro dos bancos de dados. Mais do que isso, também, todo o conceito de autenticação multifator dentro do próprio ambiente de nuvem. Então, todo jornalista que estivesse exposto a uma rede não segura, ele tinha dois fatores de autenticação. Primeiro, ele entrava com o seu usuário e senha dentro do ambiente de nuvem Microsoft, mas também recebia ou por SMS ou por algum outro fator como biometria no próprio telefone, no caso do iPhone, recebia lá o segundo pedido de autenticação para garantir que aquele usuário estava abrindo o device que pertencia a ele. Com isso, nós evitávamos que a credencial do jornalista, a credencial do atleta, a credencial dos 100 mil voluntários ou dos 11 mil funcionários dos Jogos Olímpicos fosse roubada ou fosse hackeada, e isso fosse utilizado para, de alguma forma, se fazer invasão do sistema. E o último grande recurso que nós utilizamos dentro desse ambiente foi o último item que eu mostro aí no slide, que é o DCU. O que é o DCU? O Digital Crime Unit. É uma unidade de crimes digitais da Microsoft. Essa unidade de crimes digitais, basicamente, o foco dela é trabalhar com as polícias em todos os países do mundo, onde a Microsoft tem a sua área de atuação, recolher informações sobre malware, desenvolver técnicas de forense digital e ajudar as polícias a fazer o lockdown desses servidores que transitam ou mantêm informações de malware. E, com isso, nós utilizamos também essa base de dados resultantes desse trabalho Digital Crime Unit para ter certeza que aquele usuário que está acessando esse portal, o jornalista ou qualquer outro funcionário que tivesse informação privilegiada ao sistema, ele não estivesse com seus computadores vulneráveis ao malware ou que não estivesse, de alguma forma, com DNAs, com pequenos códigos de vírus dentro dos seus dispositivos. Então, esse também faz parte do serviço em nuvem e essa foi a experiência que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.